Bom dia, meu nome é Wilson Barbosa, eu sou palestrante em autoconhecimento, mestre nos sistemas do reiki, o Zui e o reiki on home, terapeuta holística, escritor, poeta. Quero agradecer a sua presença aqui no canal e também convidá-lo a participar dessa jornada, que é a jornada do autoconhecimento, a jornada do amor autoconsciente. Esse é o canal do amor autoconsciente. E por falar em amor autoconsciente, eu quero hoje transmitir, na verdade, compartilhar alguma coisa que é muito grandiosa e que representa muito para todos nós, porém, o que eu tenho visto, e não é uma questão de julgamento, é só uma questão de experienciar. Eu tive a grata oportunidade de receber a entrega do amor num determinado momento da minha vida. Isso foi um presente maravilhoso, foi um presente que fez, abriu, dentro de mim, um canal. Que foi o canal da entrega do amor. Isso, num primeiro momento, foi para uma determinada pessoa, a entrega desse amor. Mas depois, com o tempo, e isso não foi muito tempo depois, foi uns seis meses depois, eu tive a oportunidade de experienciar esse amor como entrega para mim mesmo. E eu já vinha, há um tempo, já, experienciando a energia do amor. Não sabia direito, eu sabia que era a energia do amor. E usava essa energia, através dos chakras das minhas mãos, para a cura. Através do sistema do reiki. Do reiki on-ron. Que é o reiki de cura quântica. E o que acontece foi o seguinte, um dia, eu estava dormindo em Porto Alegre, estava frio. Estava começando a esfriar. E eu passei a noite bem aquecida e tal. Dormi pouco aquela noite, dormi só umas cinco horas. E o que aconteceu foi que eu acordei de manhã bem cansado. Estava bem cansado. E nesse cansaço e tal, eu estava ali refletindo, meio que dormindo e tal. Daqui a pouco vem uma mensagem, dizia assim pra mim. Eu acredito que era a minha consciência conversando comigo, ou Deus conversando comigo. E ele disse assim, te ama. Ele disse assim, te ama? É, te amo. Eu não perguntei como, porque a resposta, aliás, não houve a pergunta. Houve simplesmente a forma como eu deveria me amar. E essa forma, ela é muito simples. Ela está descrita no meu livro Fragmentos. Que é uma coisa muito até, poderia ser assim, meio banal. Assim, meio, talvez boba até. Mas que funciona. E funciona muito bem. Ela é uma fórmula maravilhosa. Ela é muito antiga, com certeza. É muito mais antiga do que eu. E eu não sou o primeiro, nem você é o último a falar sobre isso. E se trata do seguinte, eu estava relaxado e tal, leitado na cama. E aí eu pensei, bom, eu já sei como é que eu devo manifestar o amor. Já conheci o amor, já sabia como projetar esse amor. Através do timo, do meu chácara cardíaco. O timo fica mais ou menos nessa região aqui. E conscientemente eu pensei no meu pé esquerdo. Aí eu fui lá no minguinho, né? E pensei assim, eu te amo. Eu disse, meu minguinho, eu te amo. Pensa nele. Aí eu vim vindo, né? Fiz todo o pé, todos os dedos, a planta dos pés, os músculos. Na verdade eu vim subindo pelo pé. E vim subindo, e passei pela perna, passei pela coxa, passei pela outra perna. Fiz todo o processo pelos órgãos internos, pelo abdômen, coluna, braços, tórax, coração, rins, enfim. Depois que eu fiz todo o processo pelo meu corpo físico, eu fui para os meus corpos energéticos. Então eu comecei dizendo, eu te amo. E eu disse, eu te amo, ah, eu te amo, eu te amo, tá, mas como assim eu te amo? É, como assim eu te amo? Estou dizendo para mim, eu me amo. É, eu me amo. É estranho, né? Normalmente eu falo isso para as pessoas, eu pergunto, ah, você sabe se amar? E normalmente as pessoas, ah, dizem, eu me amo, tá. E eu pergunto, como você se ama? Ah, eu me amo, tá, mas como assim? Ah, eu me visto bem, me cuido, corto meu cabelo, enfim, faço tudo que tem que fazer para o meu corpo estar saudável, eu tenho uma boa alimentação, me olho no espelho, gosto, enfim, essas coisas assim. E eu disse, tá. Mas sabe o amor incondicional, falando assim, normalmente as mulheres entendem mais isso, né? O homem já demora um pouco mais para entender essa coisa de amor, não quer dizer que não saiba amar, não é isso. Mas o amor incondicional, o amor incondicional da mãe, a mãe ama incondicionalmente o filho, e normalmente, assim, não vou dizer todas, porque eu não posso dizer isso, mas algumas, de algumas mães que eu conheço, e eu já vi isso, assim, como se fosse um programa, ela daria a vida por esse filho. Maravilha isso, né? Nossa, é uma coisa muito, muito, muito forte. Quem já experimentou, teve a oportunidade de experimentar esse tipo de amor, que é o amor da entrega, o amor total, o amor incondicional, que não tem porque é assim, ou porque é assado, simplesmente você sente pela pessoa e a pessoa pode ser o que ela for. Mas, num determinado momento, eu acredito que as mães, principalmente, tem essa coisa de dar a vida pelo filho, fazem tudo pelo filho. Isso realmente é muito maravilhoso, isso é muito bonito. Então, daí eu faço, eu dou essa explicação do amor incondicional, e pergunto, você já entregou esse amor para si? E, normalmente, a resposta que eu recebo, não é sempre, mas uma... Também não tenho que ter feito tantas perguntas, essa pergunta, mas em alguns momentos as pessoas dizem não. Não, não faço isso, entrego esse amor incondicional para mim mesmo. E aí, eu já tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas, e elas dizem assim, ah, mas é difícil fazer isso. Mas por que é difícil? Por que se amar é tão difícil assim? Por que? Ninguém nos ensinou a fazer isso. Normalmente, nós esperamos que o outro nos ame. Que o outro nos entregue esse amor. Que ele esteja ali, é, vamos dizer, fazendo a parte dele. Mas não é a parte dele, é a nossa parte. E aí, nós podemos lembrar que, se, por ressonância, energeticamente falando, eu só vou conseguir atrair um amor top de linha, vamos colocar assim, todo mundo adora essa palavra, top de linha. Se eu estou num amor mais baixo, aqui, vibracionalmente falando, como que eu vou atrair esse que está mais alto? Eu posso até desejar esse amor que está mais alto. Mas como atrair esse amor? Como estar na mesma frequência? Porque a gente tem que se colocar na mesma frequência. Porque é uma questão de ressonância. Se eu estou vibrando negativamente, eu vou atrair outra pessoa vibrando negativamente. Eu já tive experiência disso na minha vida, várias e várias vezes. E tem uma coisa que acontece normalmente com os namorados, namoradas, é que a pessoa sai de uma relação e muitas vezes, não vou dizer sempre, porque isso não é uma regra, mas muitas vezes ela acaba atraindo uma outra pessoa exatamente igual. E isso acontece justamente por causa da lei da atração. Tudo aquilo que a gente vibra, a gente atrai. Muito bem. E o fato de se amar verdadeiramente, quando a pessoa está plena, se você estiver pleno do seu amor dentro de si, por si, você vai acabar atraindo uma pessoa no mesmo nível. Não vou dizer igual, mas no mesmo nível de frequência, que esteja apta. É claro, se estiver carente, ah, porque eu sou coitadinho, ah, porque eu mereço uma pessoa e não encontro ninguém, ah, porque eu sou um sofredor, é lógico que não vai encontrar. Vai encontrar uma outra pessoa tão sofredora, tanto quanto você. E isso é uma coisa bem natural, bem comum. É só dar uma olhada nas relações, como é que elas andam por aí. Então, para sair desse ciclo, que é o ciclo do adormecimento, que é o ciclo da compaixão, da autocompaixão, na verdade, do pobrezinho, que é um tipo de compaixão, que não é uma compaixão sadia, na verdade, é piedade. A pessoa se sente pedosa consigo mesmo, né, porque ela é uma coitadinha. Para sair desse ciclo, é preciso que a pessoa se ame. E essa prática, que é a prática do amor autoconsciente, da pessoa entregar o amor por si mesmo, vai mudar isso aí. Ah, vai. Mas só que primeiro tem que acessar o amor. Ou seja, entender que o amor está dentro de si, que o amor não é do outro, não é o amor que ele vai me dar, mas é o amor que eu vou emanar. Então, o quanto eu estou fazendo de entrega do amor, não é que seja indeterminado, claro que a gente quer ter uma pessoa para amar, claro que é bom, e se deseja uma pessoa para compartilhar a vida, mas verdadeiramente, o que eu estou buscando dentro de mim? Então, é preciso, em primeiro lugar, que eu me ame, que eu esteja bem. Não quer dizer que eu vou prescindir, deixar de ter uma pessoa. Não, não é isso. É estar bem consigo. Porque se eu estiver bem comigo, eu vou atrair uma outra pessoa na mesma sintonia. E preste bem atenção no olhar que a pessoa tem. Olhe a alma dessa pessoa. Não só o corpo físico. Não só a forma bela. Não estou descartando a química, ok? Não é isso. Eu estou falando do olhar para a alma da pessoa. O que ela está carregando dentro de si? O quanto de bondade, o quanto de coração essa pessoa tem na sua vida? O quanto de amor ela entrega? Porque ninguém pode entregar uma coisa que não tem. Então, é muito fácil dizer assim para o outro, ah, tu me deseja, eu te desejo, que legal. Mas só isso não basta. Só isso não é suficiente. Então, eu quero reforçar essa prática, que é a prática do amor autoconsciente, de estarmos olhando para dentro de nós e nos amarmos verdadeiramente. E veja bem, eu ainda não falei em amar a Deus dentro de nós. Porque isso é muito maior do que isso que eu estou falando agora. Eu vou abordar isso em um outro momento. O amor por Deus dentro de nós. Isso é tão grandioso, tão maravilhoso, que quando você sentir que está dentro, está nos colos, no colo de Deus, você não vai mais querer sair dali. Porque você penetrou numa outra dimensão que não tem como definir isso. não quer dizer que também não é possível ficar lá no colo dele sem ter passado pelo amor por si. Mas é uma maneira. Se reconhecer Deus dentro de si, não sei qual é o nome, que as outras religiões, eu não sigo nada, eu não sigo religião, eu estou conectado a Deus. É lógico que estar consciente disso é uma outra situação. Mas eu procuro estar. no estado amoroso, no estado de consciência, para poder realmente dimensionar o meu momento presente da forma mais grandiosa possível. Será que eu não erro? Será que eu sou perfeito? Não, eu erro sim. Claro que eu erro como qualquer pessoa. Normal. Mas me arrependo. Claro. Eu uso a minha consciência. e a minha consciência, quando eu não uso ela, ela me cobra. Ela diz, Tchê, vai lá e conserta aquela bobagem que tu fez. Errou, mentiu, por acaso, sem querer, não estava consciente naquele momento, volta, conversa com a pessoa, desfaz a situação, faz o possível para resolver aquilo. E se a outra pessoa não aceitar, se perdoe, você fez a sua parte. Eu vou falar de novo e vou manter isso bem presente de tempos em tempos nos meus vídeos. Que é o fato. Muitas vezes a gente não tem uma pessoa na volta para abraçar, para beijar, para compartilhar e para ser amado. Então, se abrace. Faça a entrega desse amor depois que você fizer a prática. Sabe aquela prática que eu falei agora? Faça a prática. Depois, no final da prática, você se abraça, você permite se amar. Entregar aquele amor incondicional para si mesmo. E aí, no finalzinho, depois de tudo pronto, você olha para a sua mão, agradece que a mão está ali, seja ela de forma que for. Interessa a forma, interessa que é a sua mão. e converse com as suas células. Começa a conversar com as suas células. Você vai sentir arrepios. Eu comecei a falar da inteligência inata. E isso é matéria para próximos vídeos. É grandiosa. Ela tem acesso a todas as memórias de todas as nossas vidas, para quem acredita nisso. E nós podemos dissolver o karma, assim como podemos nos curar de qualquer coisa. Dá tempo? Leva tempo? Leva. Leva tempo para ter uma doença, nem que seja psicológica ou física, leva tempo. Emocional, leva tempo. Então, mas, aqui o convite. Vamos lá. Bora caminhar. Vamos nos amar de verdade, fazendo a entrega do amor. Eu tenho certeza absoluta que todos, todas as pessoas que um dia experimentaram ou vão experimentar o amor por si, mesmo, fazendo a entrega do amor. Pode ser de outro jeito. Pode ser do jeito que quiser. Do seu jeito. Mas faça. Se permita se amar, a sua vida vai mudar. Não tem como. Ela muda. Você começa a ver a vida de outro jeito. Para de sentir pena de si, das coisas que estão à sua volta. Tome consciência da sua vida, tome consciência do seu karma, do seu dharma, das coisas boas e ruins, não importa. Mas esteja feliz. Esse é o meu convite. O convite do amor autoconsciente. estejam em paz. E não esqueçam, deixe seu like, deixe seu comentário, inscreva-se no canal, porque é muito importante a sua presença nesse canal. É muito importante para mim, mas é mais importante para todos nós. Para a humanidade e para o cosmos. Porque cada ponto de luz que nós colocarmos na grande teia da mãe terra, da mãe natureza, do Criador, é mais luz, é mais paz, é mais felicidade para todos, é mais abundância. Porque tem para todo mundo. O universo é muito rico. Ok? Um forte abraço, um abraço fraternal. Estejam em paz. Um bom dia para todos. Um bom dia para todos.